Oi, gurias! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, tudo nos conformes. Bom, meninas, há algum tempo atrás eu estava na casa de produtos naturais quando chegou um garoto perguntando cadê a mercadoria que a mãe dele tinha separado. E aí ele falou que são dois potes de argila verde. E eu fiquei curiosa, sabe? Vim pra casa, aí dei uma pesquisada. E eu descobri, meninas, que nesse mini pote tem tantos benefícios pra nossa pele. Vocês não têm noção da situação. Bom, como eu não sou nenhuma expert no negócio, na situação toda, eu pesquisei. Então, ele é um rejuvenescedor orgânico. Ele contém óxido de ferro, magnésio, potássio e vitaminas que nutrem a pele deixando viçosa e bonita. Imagina a gente com pele bonita, né, meninas? Hum, eu já fiz. Amei. Minha pele tá, olha, gostosa. Claro, eu tenho as marquinhas aqui, mas é porque eu tenho... É aquelas pintinhas mesmo, sardas, né? Mas amei mesmo, amei, amei, amei. Vamos pra receitinha agora? Beijinho pra vocês. Então, meninas, essa é a receitinha que eu falei, tá? Então, a quantidade de água não tem medida porque vai depender de cada marca. Eu já usei mais de duas marcas. Um saquinho, uma faco e outra embalagem, que era outra marca. Não lembro agora. Mas o que acontece? É assim, ó. Vocês vão pegar uma quantidade boa, tá? Eu tô colocando duas colheres. Eu acho que um pouco menos porque eu só vou usar no rosto. Você pode usar também na virilha, tá? Muito bom. Aí vocês vão pegar a água, colocar uma quantidade pequena. A ideia é ficar tipo uma lãzinha, sabe? Molinha. Então, é bom ir colocando aos pouquinhos, porque senão você pode perder o ponto, tá? Vou mostrar como vai ficar. Fica assim, ó. Não cai da colher. Tipo um cremezinho, tá? Uma pomadinha. E a quantidade que eu fiz foi essa aqui, ó. Deve dar uma... Duas colheres dessa cheia, tá? Vou passar no rosto. E vou aguardar. O outro que eu usei, o outro potinho, era 20 minutos. Ah, tá. 20 minutos também, aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Cadê a câmera? Bom, meninas, então. O ideal é vocês, claro, né? Tirarem o óculos. Essa é boa, tirar o óculos. E colocar alguma coisa aqui pra tampar o cabelo e deixar só a testa pra fora, tá? Assim, ó. Bem, bem justinho. Bota todo o cabelinho pra dentro. Perfeito? Aí, eu tô com a unha curta. Então, eu vou passar com... Bota na ponta dos dedos. E vou passar no rosto. Ó. O ideal também, meninas, é que vocês... O ideal não, necessário mesmo, é que vocês estejam com a pele limpa. Lava com sabonete neutro. Eu gosto de usar muito sabão de coco. E eu uso ele pra todo, porque ele é perfeito. Eu uso ele pra... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beijo para vocês e até a próxima receita que eu já sei o que vai ser, tá bom? Beijinho, beijinho, beijinho